Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me segue lá no meu Instagram, que é a Suelen PDN. Eu mostrei mais detalhado por lá, né, porque era mais fácil de se comunicar do que aqui no YouTube. E eu fiz a curetagem, pra quem não me acompanha, mas eu fiquei basicamente um mês tentando expelir naturalmente. Meu colo do útero super fechado ainda, sem cólica, sem sangramento, sem nada. Mas eu queria muito conseguir expelir naturalmente. Pra não ter intervenção cirúrgica, não ter nada do tipo. Mas, como eu falei lá no meu Instagram, ontem, 3 de janeiro, foi feita a vontade de Deus e não a minha vontade. Se fosse a minha vontade, eu nem estaria naquele hospital, eu nem estaria expelindo naturalmente. Eu estaria esperando o meu bebê. Mas, é a vida, gente. Começando a história, assim, pra quem não acompanhou, pra fazer resumidamente. Dia 5 de dezembro, eu fui num médico particular, onde eu paguei uma outra. E ele falou que ele não tava ouvindo os batimentos. Sendo que no dia 1º de dezembro, eu fui na emergência e eu consegui ver os batimentos. Até mexi assim, mas não dava pra ouvir. Mas tinha lá batimentos presentes. Então, depois de 4 dias, meu bebê parou de se desenvolver. Parou os batimentos cardíacos do bebê. No dia 7 de dezembro, eu fui pra emergência novamente, porque eu tava tendo um pequeno sangramento. E lá foi constado que o bebê tinha parado de se desenvolver realmente com 6 semanas. E eu já tava com 7 semanas, mais ou menos, quando eu descobri realmente que ele tinha parado de se desenvolver. E foi me dada a opção de esperar expelir naturalmente ou fazer uma curetagem. Eu preferi esperar naturalmente. Duas médicas, tanto a médica da emergência quanto a minha doutora, minha ginecologista, conversaram comigo falando que esperar expelir naturalmente era o mais certo pro corpo. Porque não tem intervenção, sabe? O corpo decidiu expulsar, mas não é sempre que acontece isso, né? Com todo mundo que acontece. Então, comigo não aconteceu e eu tive que fazer a cirurgia. Porque eu decidi antes de bater um mês, né? Porque eu fiz a curetagem dia 3 de janeiro. Então, aí eu tinha até o dia 7 pra esperar, né? Porque foi diagnosticado lá. Poderia esperar dia 7, aniversário do Hugo. Então, eu não queria fazer isso no aniversário do Hugo. Muito menos próximo do aniversário do Hugo. Eu tenho tempo aí pra me recuperar, pra poder comemorar com ele. Ou ir pro shopping comer alguma coisa. Ou comprar um bolo, uma torta. Mas eu não queria fazer isso no aniversário dele. Eu não queria marcar o aniversário dele com isso, sabe? Então, eu tinha mais uma ultra pra ser feita. E eu fiz a ultra dia 2. Pra confirmar, pra ver se o saco gestacional tava descolamento. Fui, fiz a ultra. E assim que eu vi, eu não aguentei. Comecei a chorar. Porque mesmo não querendo criar expectativas, no fundo a gente cria. Quando eu olhei, não tinha mais nada, gente. O saco gestacional tava sem nada. Eu já tinha perdido o meu bebê. Por mais que eu já tivesse perdido ele no dia 5, né? Porque foi quando ele já não teve mais vida. De dezembro, ali eu já tinha perdido. Não tinha embrião, não tinha vesícula vitelina. Não tinha mais nada. Só tinha o saco gestacional. E eu fiquei arrasada, olhando que o saco gestacional tinha absorvido o meu bebê. Então, eu já não tinha mais ele ali. E esse era o meu maior incômodo de fazer uma cirurgia. Enquanto, né, tivesse um embrião ali. Quando eu vi que não tinha mais nada. Eu decidi ir pro hospital. No próprio dia 2 mesmo, eu conversei com o Hugo. Conversei com a minha mãe. Meu pai também tava junto. E a gente decidiu fazer logo isso. E então fomos. Só que a gente tem que esperar meu pai sair do trabalho. Porque é um pouco longe da nossa casa. O hospital, né? Que é particular também o hospital. Fomos pra lá. E a médica de plantão explicou pra gente que é um procedimento eletivo, eu acho. Eles dão importância a casos de emergência mesmo, sabe? Sei lá, alguém levou um tiro e precisa de uma cirurgia. São casos assim que eles dão mais importância. Porque precisa mais deles. E o que a médica falou é que eles são humanos também, né, gente? Então, pra mim, a própria segurança era melhor ser feito cedo. Então, ela me deu a opção de ficar no hospital. Dormir no hospital ou voltar no outro dia. A gente preferiu ir no outro dia. E o outro dia foi dia 3 de janeiro, né? Então, dia 3, a gente acordou 5 e meia da manhã. Eu tinha um trabalho pra entregar. Mesmo estando arrasada, foi como eu falei pra vocês, a nossa vida não para por conta dos nossos problemas. Então, eu tinha um publi pra fazer. E eu tive que gravar o publi 5 e meia da manhã. Pra poder liberar enquanto eu estivesse no hospital. E ele tinha que ser liberado naquele dia. Tinha que ser liberado dia 2 e dia 3. Então, eu tinha acabado de ter a notícia que eu não tinha mais bebê, literalmente. Meu corpo absorveu meu bebê. E eu tive que gravar super feliz. Mas essa é a vida, gente. Eu não tô reclamando. Essa é a vida. Esse é o meu trabalho. Eu escolhi trabalhar assim. E se não fosse isso, seria outra coisa. Se não fosse isso, eu teria que ir me justificar no meu emprego e tal. E chegou o dia 3. Eu fui dormir quase 3 horas da manhã. E eu acordei assim, porque eu tava muito nervosa. Meu pai deixou a gente lá e voltou pra trabalhar. O Hugo também voltou pra trabalhar. E fomos eu e minha mãe. Fiz o cadastro, tudo direitinho. Entrei no centro de ginecologia. Assim que eu cheguei, já fui chamada. Porque, né, gente, era 6 horas da manhã. 6 e meia da manhã, quase. E não tinha ninguém. Tipo, os médicos estavam truncando de plantão. A menina, assim que ela me viu, ela falou assim. É, você que vai se internar, né? Você veio se internar? Porque eu já tinha conversado com a outra. E provavelmente ela tinha deixado lá na minha... Num negócio lá do computador que eu iria me internar. Falei assim, sim, só eu. Aí ela fez mais algumas perguntas. Se eu tenho alergia, gente, eu respondi isso pra todos os médicos que vinham falar comigo. Se eu tinha alergia, algum medicamento, se eu tomava remédio, se eu era hipertensa, tinha alguma doença, tipo, pressão alta e tal, tal. E tudo eu falava que não, né? Porque eu não tenho nada disso, graças a Deus. E ela falou, posso examinar. Aí fez um toque. Perguntou se eu tava tendo sangramento. Diz que não, só uma burra marrom, assim, e sem cólica, sem nada. Ela fez o toque, colo fechado e tal. Ela perguntou se eu tinha levado o exame pré-natal. Que são todos aqueles exames de sangue que a gente faz. Não, porque eu não tava nem aqui na minha mãe. Tava lá na minha casa e eu não entro na minha... Eu só entrei na minha casa pra pegar... Pegar o quê? Pegar alguma coisa que minha mãe tá precisando. Meu pai tá precisando da parafusadeira. E eu só fui lá buscar isso e voltei. Então eu tô mais de um mês sem tocar na minha casa direito. E eu não sabia que precisava disso. E eu tive que fazer os exames todos de novo. E eu fiz. Toda vez que eu faço, eu passo mal. Mas fui lá e eu fazia. Não tinha outra opção, né? Fiz todos os exames. Foram seis tubos de sangue. E eu tinha certeza que eu ia passar mal. Só que eu não passei mal na hora, né? Eu andei um pouquinho. Sentei. Nisso que eu sentei, minha pressão baixou. Toda vez que eu tiro sangue, minha pressão baixa. Então, a pressão baixou. Fiquei branca. E eu tava de jejum desde as 20h ou 22h do dia 2. Porque tem que ficar de jejum completo. Não pode nem beber água. Então não tinha nada no meu estômago. Nem água tinha no meu estômago. Voltei. Passei mal até o total. E o banheiro tava fechado, gente. Não tinha nem como vomitar. Aí eu fui pra perto da lixeira. Vomitei. Porque só saiu quase cuspe. Mas melhorei. Eu preciso botar pra fora. Quando a minha pressão baixa. Porque senão eu não melhoro. E eu fiquei muito amparada pra ver se melhorava. Se não melhorava. E eu fui desinitando na lixeira. E ali eu melhorei. E depois de, sei lá, uma hora. Quarenta minutos. Me chamaram pra me internar. Aí eu entrei nessa linha. Minha mãe também. Assinei 300 mil papéis. Minha mãe também teve que assinar. E colocou aquela roupa de centro cirúrgico. E ali eu já tava super agoniada, gente. Porque eu sou uma pessoa que eu vivo 24 horas de sutiã. Eu nunca consigo ficar sem sutiã. E eu precisava, né? Por causa do... De tudo. Então eu tava... Tive que tirar tudo. Ficar sem nada. Ficar literalmente pelada. Só com aquele negocinho que abre toda hora. Gente, me desculpa se tiver algum barulho externo. Porque tem um vizinho deste lado de cá. E não são nem os meus vizinhos em si, né? Porque atrás da gente tem um negócio enorme. Então é ali dali que tá vindo barulho. Meus vizinhos mesmo estão super tranquilos. Mas tem alguém ouvindo música. Então se tiver aparecendo aí, mil desculpas. Eu tentei mesmo esperar ele parar. Mas ele tá ouvindo música. Ele não vai parar. Enfim, voltando à história. Demorou mais ou menos, gente. Uma hora e meia. Duas horas. Pra moça vir com remédio. Porque o que me foi explicar no dia 2 de janeiro. Ela falou que ia demorar mais ou menos uma hora pra eu me internar. Pra sair de internação. O plano, né? Tinha que aceitar também. Eu vi quando o plano aceitou. Pra eu ser liberada pra internação. Beleza. Depois da internação ia demorar mais ou menos uma hora pro remédio chegar. Porque o remédio não fica no hospital. É um remédio abortivo, né, gente? Aborto não é legalizado no Brasil. E demorou aí, sei lá, uma hora, uma hora e meia. Pro remédio vir. Nisso eu já tinha dormido, acordado, dormido. Porque eu acordei cinco e meia da manhã e fui dormir às três. Então eu tava cansada mesmo. Eu já tinha chorado muito. Porque eu já tinha falado com vocês lá no Instagram. Então vocês estavam me mandando muita mensagem de apoio. Eu queria comunicar vocês antes de fazer, né? Porque eu acredito muito no poder da oração. Foi isso. E eu já tava com o meu olho inchado. E chegou a médica, né? Que foi a médica... Tipo, líder do plantão, né? Ela era a que tava ali. Mas não foi ela que fez a minha... A minha curetagem. E ela aplicou os quatro comprimidos. E foi a pior... A pior parte foi ela aplicando os comprimidos. Porque me machucou demais. Tipo, doeu demais. E porque você tem que colocar os comprimidos e deixar bem perto do colo do útero. E já tava machucando. E a gente se contrai, né? A gente se contorce toda. Sem ser intencional. É o corpo mesmo que faz isso. Chegou, chorei de dor. E ela saiu. Falou que tinha que esperar três horas pra poder fazer o efeito. E fui esperando, 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 esperando. E depois de... Eu tenho aqui, gente, o horário de tudo. Ela colocou remédio em mim. Era 10h07 da manhã. 10h07 da manhã foi quando ela colocou os comprimidos. Pra vocês verem. Eu cheguei lá quase seis e pouca. Depois de mais ou menos uma hora, 40 minutos depois que ela colocou os comprimidos. Eu senti umas cólicazinhas desconfortáveis. Um pouco mais forte que a cólica da minha menstruação, né? Porque até a cólica de menstruação de cada pessoa é diferente. A minha cólica de menstruação, gente, é só aquela dorzinha chata no pé da barriga. Eu nunca gritei de cólica. Eu nunca nem tomei, acho que, remédio pra cólica direito. Porque, assim, eu prefiro esperar passar. Porque é uma dor tão fraca pra mim, da minha menstruação, que eu espero passar. E veio só um pouquinho mais forte. De escala de 1 a 10 de dor que eu estava sentindo dos comprimidos, eu estava num... E depois passou. Passou. Literalmente passa. Como se fosse contrações mesmo. Mas eu não estava sentindo aquela dor absurda, né? Como eu falei, estava no nível 1 pra mim. E nisso, eu dormi. Depois que essa cólica chata passou, eu dormi. Acordei. Minha mãe já preocupada. Porque eu não estava sentindo, tipo, efeito nenhum. E isso é estranho, né? Tipo, a gente nunca teve esse caso na família. A gente teve minha irmã. Só que ela sentiu muita dor. Muita, muita dor. Ela se contorcia de dor com esse remédio. E ela tinha só dois comprimidos lá, né? E ela tomou dois comprimidos. Então, eu mesma fiquei com quatro comprimidos lá, baixo. E não estava sentindo dor. Aí, acordei. Minha mãe preocupada. Voltei a dormir de novo. E acordei. De novo. Depois de já ter passado mais três horas. Eu estava três horas... Estava três horas já com comprimido. E começou a me bater uma dor. Que aí aumentou de dois. Sabe? Pra dois. Nível dois a dor. E foi mais chatinha. Eu me contorcia um pouquinho. E depois passou. E eu nunca mais senti as cólicas. Gente, juro. Pra mim foi muito diferente. Eu não senti dor nenhuma. Basicamente nenhuma. Eu não gritei. Não foi como se fosse contração de parto. E sabe? Muito tranquilo. Tanto que eu consegui dormir. E depois de mais ou menos... Três horas e meia. Quase quatro horas de comprimido. Ela dispensou minha mãe. E ali foi a pior parte. Foi a pior parte. Ah, nem preciso explicar, né? Que foi horrível. Porque a gente sente sozinha. Minha mãe tava ali o tempo todo comigo. Enquanto eu tava sentindo dor. Ela tava ali comigo. Enquanto eu tava bem. Ela tava ali comigo. E quando era pra gente rir. Ela tava rindo comigo. E ela simplesmente não podia entrar. Óbvio, né? Porque era uma sala de cirurgia. Mas... Eu fiquei parada no corredor. Minha mãe tirou até essa foto aqui. Ali eu já tava chorando. Tipo, olhando pra enfermeira. E chorando já. E aí eu passei pela sala. É... Onde a gente espera pra tudo, né? É... É o centro de ginecologia. Todo mundo que tem uma emergência na ginecologia vai pra essa sala. O pessoal ficou olhando pra minha cara. Eu dando tchau pra minha mãe. E 300 pessoas só conseguiam olhar pra minha mãe. E aí dei tchau pra ela. E fui saindo. Aí eu fiquei... Deitada, né? Esperando. A sala ser liberada. Pra... Pra poder começar. Só que eu tava muito apertada pra fazer xixi. Aí... Todas mulheres, gente. Todas mulheres. A anestesista era mulher. Aí ela explicou como é que seria e tal. É... Perguntou se eu tinha alergia, hipertensão. Todas essas coisas que os médicos perguntam. E aí respondi tudo pra ela. Falei assim... Ela perguntou se eu tava com cólera. E eu falei que não. Porque eu só tava precisando fazer xixi. Aí ela foi e falou que ia pedir pra doutora colocar uma sonda em mim. Aí ela falou assim... Não, é melhor trazer a... O negócio de fazer xixi no leito. Eu nunca fiz xixi. Ah, no leito. É... Aí chegou... Acho que era a enfermeira. É... Me... Ah, não. Vamos posicionar ela melhor. Me... Me colocou, é... Num lugarzinho melhor. Porque eu tava assim... Bem aparente pra todo mundo ver. E ela fechou. Ela falou assim... Vou te deixar. Porque eu não consigo fazer xixi com o leito me olhando. Quando você terminar isso, você me fala. Tá sul. Já me chamava de sul. Assim... O pessoal do centro de hoje foram os melhores. Os melhores. Muito bons. É... Pena que eu não consegui ver eles de novo. Porque eu tava dopada. Mas... Eu fiquei, juro. Deve ter ficado uns 5 minutos tentando fazer xixi. Eu não conseguia. Deitar. Deitada. Não consegui. Como que você faz xixi deitada? Né? Com um negócio embaixo de mim. Que eu tinha certeza que eu ia fazer xixi no lençol. Ou que eu ia me mijar. Chegou a menina. Aí perguntou baixinho. Mas eu consegui ouvir. Cadê ela? Ela tá tentando fazer xixi. Aí ela... Oi. Uma outra menina. Vou fazer o toque pra ver como é que tá o colo do útero e tal. Aí ela fez o toque e doeu um pouco. Porque os comprimidos estavam lá ainda. Ela... Todos os comprimidos estão aqui. E tipo que tentando tirar os comprimidos. Pra ela conseguir fazer o toque no colo do útero. E ela falou que tava mais macio. E voltou. Aí ela falou assim. Mas gente. Por que não deixa a menina fazer xixi no banheiro? Aí... Ela falou assim. Gente. Essa menina tá bem. Não sei o que. Porque eu não tava com cólica nenhuma. E aí me levaram de maca. Da onde eu tava até o banheiro. Era tipo... Sério. Era... Cinco passos. Aí elas ficaram zoando. Falando que era Uber. Aí me levaram de volta do banheiro. Aí a que fez o toque em mim. Falou assim. Gente. Essa menina tá melhor que a gente. Pode fazer até abdominal. E isso. Eu me levantei. E fui pro banheiro. Aí entrei. E... E... Fiz xixi. E... Gente. Eu fiquei... Dois minutos. Tentando me limpar. Eu tinha sangue até as coxas. E eu... Eu limpava. E saía. E limpava. E saía. E limpava. E saía. E até que teve uma hora. Vai ser forte. Tá? Pra quem... Pra quem passou por isso. Ou pra quem... Pra quem tá grávida. Nem assista, gente. Por favor. Não faça esse mal pra você. Porque é horrível você estar grávida e ficar vendo coisas que dão mais neurose na nossa cabeça. Grávidas não assistem. Eu vi um... Como se fosse uma... Como se fosse uma... Tipo uma tripinha, sabe? Tipo um... 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 Um negocinho assim. E... Eu acho que era um pedaço, né? Do saco gestacional. E eu... Eu peguei o... O papel higiênico e ficava tentando limpar. Só que eu não saía. Até que eu tive que pegar o papel higiênico e puxar. E ver, tipo... Na mão. E eu... Ai, não sabia nem pensar, né, gente? E eu nem consegui me limpar por completo. Porque se eu que fosse me limpar por completo, eu já teria... Eu estaria lá até agora. Mas lavei minha mão e voltei. Eu tava sentindo até o meu... Aquela roupa, né? É... De cirurgia já suja. Ai, eu saí do banheiro. Tipo... Fui andando pra dentro da sala de cirurgia. Ai, fui andando. Era dez passos também. Tipo, era muito perto. Entrei. Ai, ela seja bem-vinda. Super, super, super. Simpáticas. Me aplaudiram. Falaram que eu fui a primeira pessoa do ano a entrar no centro cirúrgico andando. Ai, deitei lá. Ai, só tinha todas. Eram mulheres. A médica também era a mulher que fez a minha cirurgia. Não vi quem era, mas me falaram que era uma mulher. E... Doutora Carla que fez. E... Só tinha um homem que era o que pegou a minha... Minha veia, ó. Dá até pra ver aqui, ó. Que tá marcado. Mas ele botou, né... O negocinho aqui. E nisso eu já tava super nervosa porque eu sempre passo mal. Então eu fechei o olho pra nem ver. Só senti a dor enfiando a agulha. Foi uma dorzinha mais chata do que tirar saia. E ele tava tentando toda hora, né... Achar porque ninguém nunca tinha me furado aqui. E ele ficava batendo, batendo. Ele já tava sensível já. De tanto que ele batia pra tentar achar a veia. E aí ele achou, colocou. E a gente... Eu... Parecia que eu tava tendo dois partos em mim. Porque quem faz cesárea, né... Fica com os braços abertos. E quem faz normal fica com uma perna no norte e outra no sul. Aí ele colocou, né... Um apoio aqui. Outro apoio aqui. Aqui ele tirou... Ele botou soro. Que eu acho que tinha medicação ali também. E desse lado ele colocou um negócio pra tirar minha pressão. Então eu já tava assim. Aí eu só... Aí a menina veio e pediu pra eu abaixar o bumbum, né... Mais pra baixo. Então eu abaixei. Ele tava colocando uns negócios aqui em mim. Eletrodos, eu acho. Aí colocou aqui. Colocou aqui. Mas eu... Na real eu só vi ele colocando aqui em cima. É... E eu desci, né... O bumbum como a menina pediu. E... Antes... É... Olhando aquela sala de cirurgia. Enquanto ele tava tirando. Tentando achar a minha veia. É... Olhando aquelas luzes todas. Como se eu tivesse em Gois Anatomy. Como se eu tivesse num filme. E quando eu tava esperando, né... Pra entrar pra sala de cirurgia. Eu só conseguia... Pensar em um hino. Que eu tinha ouvido no dia 2. Quando eu tava voltando, né... Do hospital. Quando eu já tinha marcado... A cirurgia. Deus não te abandona. Não desista agora. Você vai conseguir. Aguenta firme aí. Não chegou a hora de parar. Você precisa prosseguir. Mesmo chorando por dentro. Suporte este momento. Vai valer a pena o final. Você vai viver pra ver o sobrenatural. Mas aguenta este dia mal. Vai dar tudo certo no final. Chorar vai ser normal. Chorar vai ser normal. E eu só conseguia... Pensar nesse hino. Olhando as pessoas à minha volta. E... Foi quando a moça pediu pra eu abaixar o bumbum. E ali eu apaguei, gente. Eu não vi minha perna indo pro norte. Outra pro sul. Não vi o menino colocar os eletrodos no meu peito. Que eu ia ficar com muita vergonha. Eu só vi ele colocando aqui em cima. E eu apaguei. Eu não sei nem quanto tempo durou. Eu sei que foi bastante tempo. Porque eu lembro que era duas horas. E as 16h e pouca que eu fui descer. Eu lembro de... Depois disso, né? Eu não sonhei com nada. Nem nada. Eu só... Eu só apaguei mesmo. A última lembrança que eu tenho é da menina mandando abaixar o bumbum. E... Eu lembro que eu acordo... Sabe quando você abre o olho e sua visão tá turva? Eu tentava me localizar. Aí eu abri o olho e apaguei de novo. Aí depois eu abri o olho de novo. Aí eu me localizei onde é que eu tava. Que era... Onde eu tava tentando fazer xixi, né? E aí eu apaguei de novo. Depois eu acordei. Eu apaguei e acordei umas três vezes. Aí foi quando a menina falou... Oi, Suelen. Vamos descer e tal. Aí me desceram. Eu tava meio apagada ainda. Porque eu não lembro o caminho. Todo o caminho que eu fiz. Eu não lembro... É... Quando eu passei por todas aquelas pessoas pra entrar no quarto de novo. Não lembro, não. Só lembro da minha mãe entrando no quarto. E... Vou deixar o vídeo aí que minha mãe gravou pra minha família. Como é que eu tava. Passo. Oi, gente. Ela tá bem. Tô em outro mundo. Tô aqui, mamãe. Tô do opadona ainda. Ela tá bem, gente. Família. O povo tá no grupo da família. Tô sem cólica. Por incrível que parece que tá doendo isso aqui. Isso aqui que tá doendo. Igual da Cíntia. E, gente. O procedimento que eu fiz é... Não foi a curetagem em si. Que é um ferro, né? Que raspa o colo do útero. Que raspa as paredes do útero. Não foi essa. Foi o Amil. Que muitas de vocês me falaram. E, assim, eu não podia escolher, assim. Olha, eu quero fazer o procedimento Amil. Eu quero levar tal anestesia. Não. Eu não podia escolher. Quem escolheu foi a doutora que fez, né? Então, eu tinha pesquisado um pouco sobre, né? E eu tinha visto que muitas meninas recebiam anestesia local. Tipo, no colo do útero. E eu não queria isso de jeito nenhum. Mas, graças a Deus, lá no hospital que eu fiz. Eu fiz no Hospital Paster, gente. Aqui do Rio. E foi dopada mesmo. Graças a Deus que eu tava com muito medo de fazer isso. E levar anestesia local. Mas, deu tudo certo, né? A Amil, vou explicar um pouquinho pra vocês. A Amil é como, sabe? Negócio de rechear frango. É bem isso. Uma seringa de rechear frango. Mas, não é uma agulha. Eles é como se fosse um caninho. Que eles... Muito fino, gente. Muito fino. Se você pesquisar como é que é. É procedimento Amil aqui no YouTube. Vocês vão ver. Inspiração manual. É muito mais tranquila. É bem menos invasiva do que a coretagem em si, né? De raspar toda a parede do útero. E, pelo que eu tava pesquisando, muito dos hospitais públicos não tem esse procedimento, não dá essa opção. Porque o material é plástico. Então, é mais caro. Porque o ferro, o que eles usam, eu não sei qual é o material, né? Do negócio que raspa o útero. Mas, é só você esterilizar e usar de novo. Lá, não. Esse plástico, não. Você tem que jogar fora e vir outro. Então, o custo-benefício é mais caro. Então, a maioria dos hospitais públicos não aceita. Isso é o que eu pesquisei, tá, gente? Eu voltei pro quarto. E ficou tudo bem. Fiquei esperando. Eles estavam me dando soro, né? Por aquele... Por esse negocinho aqui. Chegou a médica, perguntou se eu tava bem, se eu tava com cólico. Falei que não, tava tranquilo. Aí, ela falou que ia trazer meu lanche. Foi um lanche simples. Foi um suco e biscoito creme crack, tipo água e sal. E uma geleia só. E eu comi um pouquinho. Dei um pouquinho pra minha mãe, que minha mãe tava de jejum junto comigo. Coitada. Tava normal, tava caindo normal. Aí, a médica veio e, tipo, abriu tudo, gente. Ela abriu tudo. Ela abriu tudo. É a médica de plantão que tava. A médica líder do plantão. Ela abriu tudo. E falou que eu já ia ser liberada depois que eu comesse e acabasse o soro. E eu tava conversando com a minha mãe, sentindo a borrachinha encostando em mim. Sabe que é uma borrachinha encostando em mim, gelada. E depois, tudo gelado. Eu achei que tava até escorrendo. Mas não, gente. Ela abriu tanto. Ela abriu tanto. Mas ela abriu tanto que meu braço tava gelado. Esse braço aqui tava quente e esse aqui tava gelado. Muito, muito, muito gelado. E foi quando eu achei que tava escorrendo. Não foi. Aí eu botei a mão. Eu, meu Deus, mãe. Ela abriu tanto que meu braço tá gelado. Aí minha mãe ficou com medo, sabe, de... De inchar. Mas não inchou, não. Foi todo por sangue mesmo. E aí minha mãe botou a mão. Falou mesmo. Tá gelado. E essa aqui quentinha. E ela me liberou. E a gente comeu pão de queijo. Lá no hospital que tinha rei do mate. Aí a gente comeu pão de queijo. Café com leite e tal. E meu pai buscou a gente. E voltamos pra casa. E foi isso, gente. Eu tô super bem. Hoje é o primeiro dia, né. Depois da cirurgia. Tô bem. Tô tranquila. Não estou com cólica. Não estou com dor. Não tô tendo sangramento direito. E assim, gente. A gente usa fralda. Esqueci de falar isso. Quando ela bota o comprimido, ela me botou uma fralda. A fralda era GG. Tava vindo no meu peito. Porque não tinha pequeno. Aí ela me botou fralda. E quando eu fui tentar fazer xixi lá, elas tiraram a fralda. É... É vergonhoso. Mas como só tinha mulher, eu me senti mais tranquila. E depois que eu saí do centro cirúrgico, não sei quem me colocou a fralda. Porque eu estava dopada. Mas eu voltei de fralda também. Eu não tô tendo nem meu ciclo, sabe. E meu ciclo, ele é bem tranquilo. Pelo menos antes disso tudo acontecer, meu ciclo durava quatro dias, mais ou menos. O dia... O segundo dia era o mais forte. Com mais cólica. Mas de resto, era bem fraquinho mesmo. E... Tá vindo bem pouquinho. Nada de placa de sangue, né. Porque eles sugaram tudo. Nem vermelho vivo. Tá vindo bem... Bem fraco. Sem cólica. Sem dor. Nada. E eu só sinto alguma coisa quando eu boto o pé no chão. Foi bem no dia. Foi bem assim que eu saí do hospital. Botei o pé no chão. Eu sentia do lado de onde eu sabia que tava fixado o neném. Que era no lado direito. E... Quando eu acordei hoje também. Mas tipo agora, eu acabei de subir e descer a escada. Eu esqueci de subir e descer correndo. Eu tenho que ficar um tempo de repouso e tal. Mas... Foi muito tranquilo. E... Pra você que tá passando por isso. Pra você que... É... Tá esperando. Expelir naturalmente. Confia na sua decisão. Não vá pelo relato dos outros. Nem pelo meu. Nem de outras. Cada pessoa é diferente. Acontece diferente. Então... Mas se você optou por fazer a mil. Ou se você optou por fazer a coretagem. Também siga firme na sua... Na sua decisão. E se é você quem decide. É o melhor pra você. É... Não me arrependo de ter esperado aí quase um mês. Mas faltava três dias só. Não me arrependo. Eu tenho certeza... Da minha decisão. Não queria ter feito antes. O procedimento. Que talvez nem fosse a mil. Fosse a coretagem, né? Não se esqueça que Deus é contigo. Por mais que eu me sentisse sozinha. Depois que eu tive que deixar a minha mãe lá. É... Deus sempre esteve presente comigo. Tanto que eu não conseguia parar de lembrar de Sino. Da Kemely. E é isso, gente. Eu quero também... Não poderia deixar de agradecer a vocês por todo o carinho. Eu recebi muito carinho lá no Instagram. Muito, 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 muito obrigada. Vocês são demais, cara. Sério, de verdade. O que muitas das vezes nem parentes meus fazem. Vocês fazem. Vocês se importam. Vocês se emocionam. Vocês se alegram. É... Como se fosse... Como se literalmente acontecesse com vocês. Ou com a filha de vocês. Ou com a família de vocês. E... Isso é muito surreal pra mim. Então, muito, muito, muito obrigada. Que eu um dia possa conseguir retribuir todo esse carinho que vocês dão pra mim. É... Surreal. Surreal. Muito obrigada. Espero que esse relato tenha te acalmado um pouco. Que tenha te ajudado de alguma forma. E é isso, gente. Eu tô bem. Na medida do possível. É difícil fazer a cabeça pensar que eu não estou mais grávida. É difícil. Mas... Eu creio que vai dar tudo certo. Eu creio que 2020 vai ser um ano de muitas surpresas. E é isso, gente. Não se esqueça, gente. De se inscrever no canal. Se você não for inscrito. De me seguir lá no Instagram. Que é a sua LPDN. De clicar em gostei aqui embaixo. E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.